E eu sou a professora substituta, já que o professor de vocês tá de atestado. Alguma dúvida? A senhora é mãe do Oli e é professora, por que que ele é burro? Tá tirando, né mano? Olha aqui! Se alguém souber a resposta dessa, ganha ponto extra, porque eu também não sei. Ah, mais uma piadinha dessa e você sai de sala. Separem uma folha em branco que hoje é prova surpresa. Assim do nada, professora. Exatamente, gênio. É assim que a prova surpresa funciona. Depois o Oli que é burro, né? Vamos ler a questão 1, tá? Uma pessoa gasta 100 litros de água por dia no banho. Ficando 3 dias sem tomar banho, quantos litros Oli economizou na semana passada? Mãe! Professora, me chame de mãe mais uma vez. Que eu vou falar que você tem foto daquela menina bem ali no seu computador. O quê? O quê? Quem que trouxe a torta de climão? Que pesadelo é esse?